Boa noite! 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 Seria bom demais, pois eu não queria a paz, a paz que tenho. E o mundo vem melhor, queira melhor, o mundo de amor. E o mundo vem melhor, queira melhor, o mundo de amor. E aquelas ináguas cantando os bávaros, você se sentava só pra me mostrar. E o mundo que a gente cansava era um, três, quatro, dois. Se eu era rosa, você era azul, mas eu queria que meu beijo roubar. E por mais que você se esquivasse, eu tinha certeza O que eu falei na minha lamenta, quem pronto podia me abraçar Você diz isso com jeitinho, de novo Quando eu te faço algum carinho Dizem que o seu coração for mais campeão Dizem que o seu amor só tem gosto de fraia Vai trair o marido, vem na lua de fé E por mais que você tem que o seu coração for mais campeão Dizem que o seu amor só tem gosto de fraia Vai trair o marido, vem na lua de fé Dizem que o seu amor só tem gosto de fraia Deixa em pedaços o meu coração E para matar a infezas, não deixa de fraia Quero tomar coisas com quem tem alcançado E para matar a infezas, não deixa de fraia E para matar a infezas, não deixa de fraia Nunca sou eu, mas eu, eu só quero chorar Eu vou me acordar, pagar Por isso eu te peço atenção E para matar a infezas, não resto do meu coração Quero tomar toda a tristeza, só um mesa de vaso Quero tomar toda a flor e embriagada Se eu pegar o sol Ruidez Quero tomar toda a tristeza Nada existe em você Sou verdade sem você Fora a flor é o meu pai A flor é o meu pai A flor é o meu pai Sou verdade sem você Eu moro na rua 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 A CIDADE NO BRASIL